Gente, o Tribunal Superior Eleitoral vem alertando os eleitores, adivinha, para mais um golpe em circulação. Desta vez, falando sobre o cancelamento do título de eleitor. Entenda como funciona na prática essa fraude na reportagem da Tati Simon. Na reta final para as eleições é importante ficar atento às informações falsas que circulam principalmente nas redes sociais. Mensagens que dizem que a Justiça Eleitoral está cancelando títulos e pedindo para que o eleitor clique em links são mais um golpe para confundir as pessoas. O golpe mais recente em circulação diz que o eleitor teve o título cancelado. A falsa mensagem chega por e-mail ou por WhatsApp e o conteúdo informa que o título de eleitor foi cancelado provisoriamente e que para isso o usuário precisa clicar em um link. E aí, ao clicar, pronto, caiu no golpe. O internauta, o eleitor, precisa informar alguns dados pessoais que são em seguida roubados pelos golpistas. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu um alerta para este golpe. Em nota, o TSE informou que não usa e-mail ou WhatsApp para comunicar cancelamento de títulos de eleitor. O tribunal chegou a criar um site para tirar dúvidas do eleitor. É o tse.jus.br. O texto informa que a Justiça Eleitoral não toma a iniciativa de informar irregularidades no cadastro eleitoral e nem o cancelamento de títulos. E complementa, dizendo que nenhum dado pessoal é solicitado por estes meios de contato. Nas ruas, os eleitores estão atentos ao que é fato, do que é fake. É o exemplo da Valéria e do filho Vitor. Olha, comigo ainda não. Ainda não aconteceu nada. E a Valéria, recebeu essa mensagem já no seu tempo? Não. Graças a Deus, não. Porque fake news é o que mais tem, né? Mas não, não recebi, não. O eleitor pode conferir a veracidade das informações sobre as eleições clicando na página fato ou boato. Dentro do portal TSE, lá estão diversos esclarecimentos sobre as eleições feitos pela Justiça Eleitoral.